Oi pessoal, sou o Carlos e nesse vídeo vou ensinar para vocês a como fazer um lanche de frigideira delicioso, maravilhoso. Vocês vão amar essa receita. Então vamos para os nossos ingredientes? Primeiramente nós vamos para os ingredientes da massa, tá bom pessoal? Uma xícara de farinha de trigo, um ovo, uma colher de margarina, 1 xícara de leite, uma pitada de sal, uma colher dessas pequenininhas de fermento, tá bom pessoal? Então vamos aqui fazer a nossa massa. Vamos pôr aqui o ovo primeiro, dar uma mexidinha nele para ele desmanchar, tá bom? As gemas, misturar com a clara. Agora vamos pôr a margarina. Lembrando pessoal que todos os ingredientes estarão aí na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês dar uma olhadinha aí e copiar no caderninho de receita de vocês, tá bom? Para vocês poderem fazer essa maravilhosa receita. Vamos pôr o leite, a farinha de frigo. Uma pitada de sal e uma colherzinha de fermento pessoal. Agora nós vamos reservar aqui a massa. Os ingredientes do recheio são esses pessoal, a linguiça, né? Se vocês quiserem ralar também pode ralar que é melhor, né? Já tá frita essa linguiça aqui pessoal. A cebola e o tomate, desculpa não falei, a azeitona. Um pouquinho de orégano. E mais ou menos umas duas colheres de requeijão pessoal. Esse recheio aqui veio da minha cabeça pessoal. Esse recheio pode fazer com o que vocês quiserem na casa de vocês. Com queijão, creme de leite, com o que vocês quiserem aí. O que vocês tiverem também. Então vamos agora para o fogão para colocar a massa na frigideira. E rechear, vamos lá? Bom pessoal, agora aqui eu irei colocar uma camada de massas. Agora o recheio. Agora a mussarela. Já pensou hein pessoal? Uma mussarela hein? Que lanche que é esse, né? Maravilhoso, não? Vou botar mais um pedaço aqui de mussarela. Mussarela ele tem, né pessoal? E agora nós vamos completar com o restante da massa. E agora vamos colocar um pouquinho de orégano para dar aquela pitadinha especial, né? Para ficar com gostinho de lanche mesmo. E agora é só tampar pessoal. A tampa tem que ficar bem, olha... Certinho. E o fogo tem que ser um fogo bem baixo, bem baixo mesmo pessoal. Para não queimar a nossa receita, né? Tem que ficar um fogo bem baixinho. Para cozinhar bem e não queimar. E agora é só esperar fritar aqui o nosso lanche. E daqui a pouco eu volto mostrando para vocês como ficou, tá bom? Bom pessoal, o nosso lanche de frigideira já está pronto. E eu vou abaixar aqui a câmera para vocês verem como ficou lindo e maravilhoso, né? E com certeza deve ter ficado uma delícia, né não? Então vou abaixar aqui a câmera para vocês verem aí. Olha aqui pessoal. Olha a mussarela derretendo aqui, ó. Delícia, hein? Vocês coloquem mais massa no fundo pessoal. Porque eu coloquei muito pouca massa no fundo, aí ó. Não deu para me mostrar para vocês virando, tá? Mas vocês coloquem um pouco a mais de massa no fundo que é melhor. E em cima vocês colocam um pouco menos, tá? Eu vou partir aqui e vou mostrar para vocês como está aqui o nosso lanche delicioso, tá? Olha. E agora eu irei provar para vocês verem o quanto ficou delicioso esse lanche de frigideira. Vamos lá. Ok. Pessoal, que delícia, viu? Aprovado pessoal, esse lanche de frigideira maravilhoso, delicioso. Vocês têm que fazer na casa de vocês que vocês não vão se arrepender com certeza, tá bom? E ele não é tão caro, né? A massa vai com poucos ingredientes e também o recheio fica a critério de vocês. Se vocês também quiserem rechear só com coisas leves, pode também. Depende de vocês aí, do gosto de cada um de vocês, tá bom? Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. E um muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui. Não esqueçam do joinha de vocês, por favor, para me ajudar aqui no canal. E se inscrevam também aqui no nosso canal também, tá bom? E compartilhem nas redes sociais dos amigos de vocês aí que gostam de receitas fáceis, práticas, tá bom? Porque essa receita é fácil, né? E é muito prática também, né? E é uma delícia. Dá para vocês comerem a qualquer hora do dia de vocês aí. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tchau, tchau galera!